Vem pra cá, pra fazer a festa, representando a região onde ele mora lá, né meu amigo? Guarulhos, grande abraço pra turma aí de Guarulhos, viu? MC Dodô! É, MC Dodô Brasil! Vamos aplaudir! Boa tarde, programa do Jacaré! Boa tarde, meninas! Zona Norte, Guarulhos, forte abraço de coração! É nóis, tranquilaço! Vamos assim, ó! Quer furgar? Então vem! Quer dinheiro? Também tem! Só pedir, escolher, afirmar, patrocina! Só não queira saber de onde vem quem? O Lens tem! Cavazá que tem também! Tem Alde Meriva, Foz de Capitiva, no roleto passa bem! O uísque é 12 anos, Red Bull combinação! Tem gelinho de água, de coco no drink, pois parceiro é uma satisfação! Recalque, perde ali, tu sabe como é! Passa em mal, veneno, sofre nessa vida! Na luta pelo qualquer! Passado é passado! Sofrimento ficou pra trás! Progresso, avanço, fogo a gastar! Sem feliz eu quero mais! Pra todos os presentes, tá ligado? É assim, ó! E se lançou na loja! Nóis tá comprando as navi que é foda! Nóis tá forgando as grifes que incomoda! Nóis tá portando as moleques problema, causando dilema, tá impressionando! Ferraro, elas gostam! Nóis tá usando camarote, elas adoram! Nóis tá fechando 18 caidolas! Nóis tá chegando, elas tiram até foto, pedem pra sair, abre o espaço! Eles tão passando! Tá ligado o bagulho, tá louco? Tu sabe como é! Nóis tamo ao vivo, ó que da hora! Programa do Jacaré! Tá pesado, cê liga só! Eu faço meu papel! Na voz é o MC Dodô! Na batida DJ Rafael! Tamo junto! A festa no YouTube! MC Dodô ZN! Música nova, meu parceiro! Ela desce! Tranquilo? Beleza, MC Dodô! Boa satisfação! Boa satisfação! Maravilha, tá representando o Guarulhos aí, né? É isso aí, Guarulhos! E a rapa lá de Guarulhos, pelo jeito, é Dodô na cabeça direta! Graças a Deus, tamo conseguindo fazer um trabalho e agradando o público cada dia a mais! Com o fã que vem invadindo a televisão, invadindo o rádio! Graças a Deus, tamo crescendo aos poucos com humildade! Que aliás, é isso que nós estamos mostrando aqui no programa do Jacaré! O quanto o fã que tá fazendo sucesso! E a gente tá gostando de trazer essa galera! Porque o pessoal também tá atendendo, tá entendendo o que a gente tá pedindo! É, ô Dodô, como eu falo pra todos os MCs, eu vou falar pra você também! A gente não tem nada contra a letra de fã! Se tivesse, não estaríamos trazendo aqui! A gente só pede pra essa galera que vem no nosso programa, se quiser se apresentar, pode ficar à vontade! Só não traga apologia, porque aí não tem jeito, né Dodô? Mas eu só vou repetir, eu não tenho nada contra a letra nenhuma, mas é um musical que não tem como a gente mostrar que é na TV, né? Tudo que influencia as pessoas a fazer o mal não deve ser exposto na televisão, num programa como o seu que tem vários acessos no YouTube! E outra, a gente tá aqui pra mostrar uma visão diferente do funk! O lado bom do funk! Tava acostumado o funk de favela e tal, que só mostrava maldade, só mostrava o clima organizado! A gente tá aqui pra mostrar que funk é felicidade, cultura, que a periferia também pode não só falar da tristeza, só falar do tráfico, da pobreza! A gente pode falar de alegria, de várias coisas que tem de bom! Pode falar de alegria, pode falar de festa e pode falar também das marcas que vocês falam! É verdade, é verdade! A gente tem que trazer o dinheiro pra vocês também, né meu véi? É ou não é? Verdade! Aí, então tá certo! Dodô, se quiserem acompanhar você no YouTube aí, como é que faz meu véi? Só chegar lá e digitar MCDODOZN, que vai tá lá as músicas pra vocês verem! MCDODOZN! ZN, Zona Norte! Maravilha Dodô! E o seu telefone qual é? Telefone pra contrato 78391301 Maravilha! Esse é o MC Dodô, viu? Pô, o que que cê quer, moleque? Logo mais aí, MC Dodinho! O melhor, o melhor, quer dizer não, o menor é o MC da Zona Sul, hein? O menor! Aí sim, hein, velho! Mas quem que tá perguntando alguma coisa pra esse infeliz aqui? Eu tô entrevistando o menino aqui, é um MC de verdade, vem esse malo encher o saco! Ô, moleque, eu vou te jogar na cadeia, viu? Vem aqui, eu vou encher no saco, que cê vai ver só! Dodô, então aguenta aqui, meu véi! Obrigado pela sua presença, fica aqui comigo! Porque eu vou só despedir do nosso pessoal e você vai encerrar o programa com mais uma vez da sua! Com um prazer! Fechado? Então fica aqui, valeu Dodô! Obrigado, hein Brasil! Obrigado pelo carinho! Você que nos acompanhou até agora, de qualquer parte do mundo, através do site redngt.com.br, a gente te agradece também! Obrigado, viu Luiz? Tchau! Tchau meu amigo Omar! Tchau Edinho! Tchau viu, Chuá! Nós vamos lá fazer aquele show lá, hein? É de graça, viu? Tchau Júlio! Júlio Nipio no YouTube! Tchau Tadinho! Tchau, oi, diga! Fumata, mandou perguntar se acabou de verdade? Acabou o que, o programa? Não, tô começando agora! É, tô chegando agora! Tchau Mário, tchau viu, fumacinha! Alô Carioca! Aos câmeras, grande abraço! Simone, beijinho pra você, viu? Tchau meninas, beijos! Tchau o diretor Eduardo, grande abraço! Tchau o diretor, a Sambra! E até mais! Tchau Brasil! Pra encerrar o programa do Jacaré, MC Dodo! Chega todo mundo pra frente! Chega todo mundo pra frente! Chega todo mundo pra frente! Eu vou embora! E a gente vai em Brasil! Brasil! Beijo Brasil! Quero ver todas as meninas dançarem assim, ó! E ela desce! Desce, vai, rebota o chão! Viu a garrafa de rédez na mesa? E rosturado o cordão? E ela desce! Desce, vai, rebota o chão! E meninas, o programa do Jacaré Tão na ostentação! A balada tá pegando, hoje a noite vai ser quente Reúne os parceiros, prepara as naves Que ela se joga com a gente Olha o naipe dos moleque Elas ficam observando Dentro da sonata, veloce e camaro Esse bonde tá forgando O baile para, é nóis que passa O garçom sai anotando É dois é de dois black no bode de gelo Viu que a noite tá salando? É várias gatas perguntando Os moleque é diferente Nós tamo na ostentação E agora é com a gente Segura aí DJ Eu quero ver todas as meninas dançando Todos os manos dançando Aqui na frente, chega aí meu parque Chega aí Vamos dançar E ela desce Desce, vai, rebota o chão Viu a garrafa de rédez na mesa? É grossura do cordão E ela desce, desce, vai, rebota o chão E meninas, nós tamo na ostentação Demorou, nós tamo junto Olha só o que eu vou te falar Improvisando eu tô cantando Pra geral finalizar Tá legal, tá bonito Tu sabe como é Só acessa no YouTube depois Programa do Jacaré MC Dodô Na humildade Acessa lá www Porradão do Jumbo Que é nóis Funk de Guarulhos Funk de Brasil Funk de qualidade Tamo junto Deus abençoe Amém